Gente, eu desculpa estar postando esse vídeo aqui no canal aí que não tem muito nada a ver com a situação aí Mas eu fico indignado, indignado como que uma coisa desse tipo pode acontecer na vida de um ser humano Você quer realmente se suicidar, se matar, você pega o maldito do pacote que você comprou no mercado Pagou uma fortuna e você não consegue abrir o pacote Eu já cortei aqui, estão vendo com a tesoura, olha, todo apicoteado, ele não separa Eu já passei aqui na porcaria da boca do fogão a gás, sapequei essa ponta aqui, ele não separa Ele simplesmente, você não consegue usar o pacote Eu não sei porque uma pessoa fabrica uma porcaria de um pacote desse sem um abridor Sem uma tirinha, sem uma fitinha ou sem uma forma de você abrir Você simplesmente, você comete suicídio Porque você não consegue abrir a porcaria do pacote E não tá do lado errado não, isso aqui é o fundo, isso aqui é a frente Você não consegue abrir o pacote E se você comprou um pacote, especificamente pra isso Mas você não consegue abrir o maldito pacote O cara estuda 500 anos, o engenheiro estuda 500 anos pra fazer um pacote desse O cara pega, faz um pacote assim, tá? E você não consegue separar É incrível, cara Você, olha aqui, ó Eu já cortei com a tesoura Eu já sapequei aqui na ponta do fogo, pra ver Ele não separa, não separa, simplesmente não separa Pra que que eu vou comprar? Eu vou ter que usar sacolinha de mercado, cara Tem que usar sacolinha de mercado Não tem condição, cara Não tem condição Você comete suicídio Eu faço 40 minutos que eu tô tentando abrir a porcaria do pacotinho E não consigo Eu não consigo abrir o pacotinho Ó, ele não separa Como é que o cara me fabrica a porcaria do pacotinho Que você não consegue abrir? Eu fico louco Isso eu ia pegar Porque eu fiz, tô fazendo um lanche aqui Tô aqui com o pãozinho Ó Fazendo um lanche aqui E eu ia guardar o resto do pão aqui dentro do pacote Eu não posso fazer isso Sabe por que que eu não posso? Porque o pacote não abre, tá? Passei aqui uma maionese Uma maionese com ervas Ó É isso mesmo Aqui na Suíça é esses tubos aqui, ó Parece um tubo de pó glosa aí Parece um negócio Uma pomada Mas é a maionese Maionese E boa Com ervas Tá Passei a maionese Tô aqui Vou pegar um Um qualificado aqui De um champignonzinho Ó Tem 25 espécies de champignon aqui dentro Então é meio estranho Mas eu gosto de champignon E eu ia guardar o pão dentro daquele pacote Tô botando aqui o champignonzinho Com muita delicadeira Tem uns mais orelhudinho Tem uns mais calminho Ó São 25 tipos de champignon Um mais estranho Ó esse aqui Olha Um meio estranho Ó parece um mini caralhozinho Ó Esquisitinho Parece um caralhozinho pequenininho Então tem várias espécies aqui E eu tô fazendo longe E eu não vou conseguir guardar o pão Ele dentro do pacote Cara Isso ainda é demissível Que que é isso Pessoal Vocês que fabricam pacote De plástico Meu respeito por vocês Mas pô Pelo amor de Deus Dá licença Você compra um pacote Se você não consegue abrir E separar o pacote Pra pôr o negócio dentro Ah Ó Vai pro lixo E não compra mais isso aqui Vou usar pacote de mercado Que isso cara Estuda pra burro Estuda há 500 anos Um engenheiro Faz isso Compra uma porcarida Uma máquina importada Pra selar o pacote Unir as partes Você não consegue separar a parte Ah Dá licença Quem nunca passou por isso Valeu galera Desculpa aí Mas é foda Não tem um engenheiro Não tem um engenheiro Obrigado.